A CIDADE NO BRASIL Cheguei ao local da de Elbrou, aqui no meio do circo de Salazí. A viagem até ao interior do circo de Salazí é algo de espetacular. São ravinas impressionantes, algumas com algo a correr ao lado da estrada, outras com algo mesmo a cair sobre a estrada. E depois vou colocar aqui algumas fotos e ao regresso vou tentar filmar. Para vir aqui até é que foi o mais complicado, o Google Maps tem isto mal localizado. Fazemos azar de uns, sorte de outros, porque havia mais gente que vinha atrás e encontrámos-nos no mesmo sítio onde já não dava para continuar. Trocamos aí algumas... Bom, chegámos à mesma conclusão que estávamos mesmo perdidos. Era um pouco complicado aí fazer a impressão de marcha, mas com a ajuda de uns e de outros lá se conseguiu. E voltar à trilha certa, para chegar quase a uma espécie de Kardashian, para voltar aqui a caminho certo para a Elbrou. E aí 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 E parece que fico por aqui e aí é possível subir não é complicados. O problema é se o equipamento se molha, se a mochila se molha, por isso, não vale a pele o risco. Uma das últimas paragens do dia, Cascade de Rangallé, visto aqui no meio das montanhas, às vezes as lojas se caem, a estrada original está corta, mas foram colocadas duas pontes militares, uma para atravessar para um lado do rio, outra para voltar para o lado correto, para ligar as vilas que de outra forma ficariam isoladas, mas também para chegar a esta cascata. Pouca gente conhece a Ilha de Reunião e simplesmente não faz ideia, tal como eu não fazia há poucos meses, mas a Ilha de Reunião, apesar de estar aqui ao largo de África, a Ilha pertence à França. É tão França como a madeira é portuguesa. Tudo aqui é francês. As pessoas falam francês, os turistas vêm quase todos de França. Aqui, tal como na Metropole de França, na França continental, quase ninguém fala inglês. O turismo aqui é uma coisa bastante nova. Praticamente só há voos diretos desde França, Maurícias e pouco mais. São bastante caros, por isso pouca gente vem cá. Os turistas que vêm começaram a ouvir nos últimos anos, dois, três anos, segundo as pessoas daqui. E então ainda não há uma indústria do turismo muito preparada para receber os turistas. A energia cascata é esta maravilha. E é esta a última paragem significativa na Ilha de Reunião. Foi um espetáculo, é um espetáculo. E a partir de amanhã, Maurícias. A mudança de planos, pelo meio, houve uma queda à água. Não só queda de água, queda de água com equipamento às costas. Mas se houve um momento na minha vida em que fui católico, foi depois de ver que, apesar das coisas terem ido à água, há voos terem impermeável e está tudo bem. Isso aí é um espetáculo. E aqui sim, acaba neste dia a ver o dia. E aí E aí E aí E aí